Não sei se vocês entenderam, mas acabaram de tentar me vender droga aqui. Sempre tentam vender droga pra gente quando a gente vem lá. Estamos indo agora para a Feira da Ladra, né? Sim. O que é essa Feira da Ladra? Fala aí. A Feira da Ladra não é de coisas roubadas. Todo mundo acha que é de coisas roubadas porque é a Feira da Ladra. Não é, é uma feira de venderias, sei lá, tudo que você puder encontrar lá, você encontra. Mas eu queria que fosse coisa roubada, coisa roubada é barata. Talvez você tenha coisa roubada, eu não sei. Eu nunca fui. Lá em Maceió, onde eu morava, tinha a Feira do Rato. Aqui também tem a Feira do Rato. Só que na Feira do Rato lá você encontrava coisa usada, tipo o celular e tal, que vinha sem carregador. Às vezes vinha com fotos de gente no plano de fundo. E tem relatos de pessoas que compram um celular lá e na saída da Feira, na esquina, elas são assaltadas e tomam a mercadoria de volta. Isso é mal, é mal. Então, Feira do... Eu ia falar Feira do Rato. Feira da Ladra, vamos. A Estação de Rocio. Muito bonita. Muito Estação. Da Noelisboa, em Lisboa, em Lisboa. Vamos, vamos. É, eu grito. A Catedral da Serra. Eu sei quando a Maturidão de Portugal. Não vamos. Uma curiosidade pra vocês. Aqui bom, aqui em Portugal se chama Olá. Fudeu! E aí? Estamos agora no Miradouro de Santa Lugia. Miradouro aqui é Mirante, é a mesma coisa. Olha a vista da cidade. Eu adoro essa parte aqui de Lisboa, que tem essas coisinhas todas pequenininhas, empelhadas umas nas outras. Mas é muito fofo. Ali é o panteão daqui? Não, ali é o panteão. Ali é o panteão, como eu disse. Ali é o panteão. Ali é a... É o Mosteiro de São Vicente de Fora. Ok, Mosteiro de São Vicente de Fora. Eu sei tudo daqui. Vem cá, amor. Tô aqui, amor. Ó, amor. Ixi. Aqui? Vou. Tá quente pra cacete, amor. Pois tá, amor. Vocês pensam que a Europa é tudo friozinho, tudo delícia? Tá quente pra cacete. Mas a gente teve que comprar protetor solar e tudo. Nunca deixe de usar o filtro solar. Esse é o São Vicente de Fora. Ele é o quadroeiro da cidade. Grande coisa, grande bosta. Cadê o São Vicente de dentro? Não tem. Não tem? Não, eu não entendo. Os portugueses não entendem. Eu sou de fora porque ele era estrangeiro e ele veio pra Portugal. Eu também sou de fora. Eu ganhei a minha estátua. Que sinistro. Beco dos olhos. Olha, se esse beco fosse em Maceió, roubavam esse celular antes da gente pensar em entrar. Não, mas aqui a segurança de Lisboa é muito maior que as de qualquer lugar do Brasil. É uma das coisas que eu gosto de morar aqui. Aqui tem algum atraso tecnológico comparado ao Brasil e tal. Mas a qualidade de vida aqui é muito boa. Justifica-se. Você poder andar em um lugar desses com um celular bom na mão. Ou poder pegar um trem com um Mac no colo. Isso é muito bom. Mosteiros de São Vicente de Fora. E aqui vemos os primeiros traços de Feira da Ladra. Vamos continuar. Vamos. Quanto custa esse? Este? Sim. Faço que ele é 35. 35? Ali é o Panteão. O Panteão Nacional. É onde estão enterradas as figuras importantes do país e tal. É isso, né? Fala. Jogos! 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 Espão! Não, não diga que é o limão hoje. Eu sou o que. All right, all right, all right. Vou ler alguns títulos aqui. Não vou aproximar mais porque é proibido. Gritos de prazer anal. Hum, no Cusão? Enfermeira Salope. O que é isso? Enfermeira safada. Enfermeira safada. Ali. Detalhudas Lascivas Sexo na cidade Criadas negras Duas irmãs e um montador Endless Olha, a gente andou de lá de cima E tudo aquilo ali era feira E parece que tem o dobro daquilo pro outro lado Eu não sabia que era tão grande Sério, a gente vai passar mais uma hora aqui Olha o que achamos aqui Será que tem evangelismo? Mangás brasileiros Sim, são da JBC A gente andou meio quilômetro de feira Cavalho Mas é É isso ai E vamos Ainda continua Fuck Maceió 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 Bem Maria Como a gente fala ai no Brasil E vamos ver onde a gente vai Porque não sabemos pra onde a gente está indo Ou quais ruas são essas A gente está procurando a rua de City Blackburn Maceió Estamos andando há uma hora eu acho Desde que a gente saiu da feira E esses lugares parecem um labirinto Olha pra isso É muito claustrofóbico Vamos subir um monte de ladeira Vamos andar pra cacete Claro Vamos fazer isso com All Stars Artyom, conseguimos? Sim Achamos o caminho de volta Artyom Ai meu Deus Vamos Vamos pro Subway Vamos Subway Subway Então vamos Artyom Vamos Artyom Subway O laborato pra comer lá em cima então É, aqui tem muita armadilha de turistas na ver Uhlalá Uhlalá Mesmo do lado da Subway Comprar uns desses pra sobremesa? Essa foi a sacola mais gloriosa Que a Subway já me deu na minha vida Estão fazendo tudo certo com o branding da empresa Estão fazendo tudo certo com o branding da empresa Pegaram sacola do pão De uma pastilaria qualquer Aposto que tem restos de croissant aqui dentro Ok, Praça do Rocio Ok, Praça do Rocio Nope Não sei se vocês entenderam Mas acabaram de tentar me vender droga aqui Sempre tentam vender droga pra gente quando a gente vem lá Se você for turista e vier aqui a essa praça, Praça do Rocio Vão tentar te vender droga Garantido Eles vão ser turistas Já vim cá com os meus amigos e eles tentaram vender a mesma Só que o pior É que a maconha é falsa É por... Eu sempre perguntava É orégano É orégano Como é que não prendem esses caras? Como é que a polícia não vem aqui e prende esses caras? Que eles passam o dia inteiro aqui E disseram que eles vendem tipo orégano E falam que é maconha e tal Então não podem vender esses caras porque eles estão vendendo... Orégano É orégano Eles vão pra cadeia lá e são liberados no dia seguinte Aí a polícia já desistiu Tem gente que compra isso Olha, eu sou a favor da polícia dar um sustinho nesses caras Dar uns tapinhos aqui e outros ali pra ficarem espertos Mas aqui em Portugal a constituição protege mais esses caras do que faz no Brasil Então paciência né? Vamos continuar vendo os vendedores de maconha aí de boa Essa é a Estação de Comboios do Rocio A estação de trem mais bonita e foda que eu já vi Então, tchau próximo do Rocio Tchau Castelo de São Jorge Vamos lá estação Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau 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 Obrigado.